Olá, tudo bem? Qual vai ser? Que bom que você chegou até este vídeo para cumprir mais um dia de leitura bíblica. Eu tô vindo do vídeo de ontem, deixei aqui gravadinho para que hoje pudéssemos dar continuidade à sua leitura e chegamos no centésimo quadragésimo quarto dia. Só peço, se você é novo por aqui, para participar deste desafio, faça esse convite. Comece hoje depois de acessar a playlist aqui do canal Cristão Gospel para reposso de leituras perdidas ou atrasadas e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá, sem muito blá blá blá, começar o nosso dia. Já adiantamos a leitura de alguns capítulos e versículos, né? Que foi bem longo, que foi passado pelo vídeo anterior. E ficamos de ler aqui o livro de 2 Samuel capítulo 4, do versículo 1 ao capítulo 5 até o versículo 13. Tá aí com a sua Bíblia em mãos? Então vamos lá! 2 Samuel capítulo 4 do versículo 1 até o capítulo 5, versículo 13. 2 Samuel capítulo 5, versículo 13. 3 Samuel capítulo 5, versículo 13. 3 Samuel capítulo 5, versículo 13. 4 Samuel capítulo 5, versículo 13. 4 Samuel capítulo 15. 5 Samuel capítulo 6, versículo 15. 5 Samuel capítulo 6, versículo 13. o matei em Ziclag, cuidando ele, que eu, por isso, lhe desse ao vísceras. Quanto mais há ímpios homens que mataram o homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu da vioda aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Isbozete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebron. Davi é constituído o rei de todo Israel. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui teus ossos, e tua carne somos. E também, Dantes, sendo saiu sobre nós, eras tu que o saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebron, e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebron, perante o Senhor e o giro Davi, rei sobre Israel. Da idade de trinta anos era Davi, quando começou a reinar, quarenta anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos, e seis meses, e em Jerusalém reinou trinta e três anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo, Não entrarais aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia, qualquer que feriu os jebuseus, e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso diz, nem cego nem coxa entrará nesta casa. Assim, habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava reis sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Até aqui onde foi combinado. Finalizamos o dia de hoje, agora note aí o que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã. Segunda Samuel, capítulo 7, do versículo 1, ao capítulo 8, até o versículo 18. Salmos, capítulo 119, do versículo 33, ao capítulo 48, e Provérbios, capítulo 15, versículo 33. E leremos somente aqui, João, capítulo 14, do versículo 15, ao capítulo 31. Então, anotou aí direitinho? Então, te vejo amanhã. Não se esqueça, divulga aí nas suas redes sociais. Se inscreva e dê um like para esse vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!